Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é o processo para se baixar os limites das zonas UTMs de todo o globo e posteriormente vou ensinar como é o processo para que você saiba qual é a zona UTM da sua área de interesse. Primeiramente você deve abrir o site Ucla Geoportal, o link vai estar na descrição desse vídeo, você deve clicar na opção explorar, vá para o recurso e o download vai se iniciar, eu aqui já fiz o download para deixar mais rápido o vídeo. Ele vem assim, em uma pasta compactada, você vai clicar com o botão direito e vai mandar extrair, agora você já pode abrir o arquivo extraído na sua versão QGIS, aqui no meu caso eu estou usando a versão 3.10 do QGIS. Vamos abrir o shape que baixamos, vetor, abro a pasta onde está o shape das UTMs de todo o globo, clico em abrir e adicionar, ela já foi adicionada. Agora basta que você abra o shape que você deseja saber o UTM em cima desse shape, eu aqui vou fazer um teste com o shape de todos os estados do Brasil. Abrir a pasta onde está localizado esse shape, abrir e da mesma forma clico em adicionar. Vou colocar o shape dos estados do Brasil por baixo, vou abrir as propriedades, preenchimento simples e vou colocar sem pincel. Clique em ok e agora eu consigo ver o meu shape. Agora para eu saber qual é a zona UTM da minha área de interesse, eu seleciono a opção de informações, seleciono o shape UTM zona e dou zoom na área que eu desejo saber a zona UTM. Aqui para teste eu vou fazer da área oeste do estado de Mato Grosso do Sul e é só clicar em cima e a informação já aparece aqui do lado direito, zona 21 Sul. E é isso. Acabou.